Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Meu Benefício. Trago para vocês mais um vídeo respondendo perguntas, pois meu objetivo com esse canal é ajudar vocês. Selecionei algumas perguntas sobre pagamento do benefício e carta de concessão, que acredito que pode ser dúvida de muitas pessoas. Então, já vai deixando o gostei no vídeo. Caso tenha alguma dúvida, deixe a pergunta nos comentários. E se for novo por aqui, se inscreva no canal para poder ficar sempre atualizado sobre os benefícios previdenciários. Vamos para a primeira pergunta. E a primeira pergunta é da Dayana Portela. E ela escreveu o seguinte. Meu benefício foi concedido, porém, quando vou ver o extrato, aparece que não há créditos para o período informado. O que pode ser? Pessoal, é possível ver quanto vai receber e a data que vai receber através do extrato de pagamento. Mas se a pessoa for olhar no mesmo dia que o benefício for concedido, não vai ver informação nenhuma. Vai dizer que não há créditos para o período informado, pois essa informação só aparece após os 7 dias. E pode ser também que passados os 7 dias, você faça a consulta e não mostre todos os valores. E se isso acontecer, basta você mudar a data de início do período. Coloque uma data anterior da data que foi feito o requerimento. E se for um salário de maternidade, coloque uma data anterior ao parto. A próxima pergunta é da Reginalda Nunes. E ela escreveu o seguinte. Minha mãe recebia auxílio doença, mas agora saiu o deferimento da aposentadoria dela. Ela recebeu o auxílio pelo Bradesco. Ela permanecerá recebendo a aposentadoria pelo mesmo banco? A resposta depende. E depende da opção que foi selecionada no momento que foi feito o requerimento. Quando a pessoa faz o requerimento de qualquer benefício, o NSS dá a opção de algumas agências bancárias e correspondentes bancários para fazer o saque do benefício. Logo, pode ser que tenha escolhido o Bradesco, mas pode ser que seja outro banco. Caso não lembre onde foi, ou foi outra pessoa que solicitou, você pode estar consultando na carta de concessão o extrato de pagamento. E se o banco escolhido não foi o que ela realmente queria, não se preocupe. Ela pode fazer o primeiro saque no banco indicado e depois levar a carta de concessão no banco desejado e solicitar a portabilidade. A próxima pergunta é do Rodrigo Silva e ele perguntou o seguinte Minha foto da identidade está meio rasurada, mas tem uma xerox dela em perfeita forma. Tem algum problema na hora que eu der essa identidade para a pessoa do banco? Olha, eu não posso garantir. Pode ser que o banco não aceite. Percebo que as agências bancárias são muito exigentes em relação ao documento de identificação. Mas se ele não aceitar, você pode usar a carteira de trabalho, a carteira de motorista ou o passaporte. A próxima pergunta é do Marcos Ferreira e ele escreveu o seguinte Sofri um acidente de trabalho e ainda não passei pela perícia. Já vai fazer dois meses. Receberei os dois meses juntos? Olha só, na perícia médica o perito vai identificar quanto tempo a pessoa vai ficar incapacitada de exercer as atividades. Vai ter casos que o período pago vai ser menor do que a análise e a data de concessão vai ser após a data de cessação. Mas pode ser que o benefício seja concedido e seja acessado uns meses depois. Logo, pode ser pago os dois meses juntos, mas se o médico entender que com um mês você já tinha condição de voltar às atividades, o pagamento será referente a esse um mês, independente do tempo que fique em análise. A próxima pergunta é do João Miguel Santos e ele perguntou o seguinte Na carta de concessão mostra o dia que vai receber os próximos meses ou não. Então, na carta vem falando que a pessoa vai receber no segundo, terceiro, quarto dia útil do mês. Varia bastante, porém não vejo dar muito certo. E para você ter uma data exata, você pode estar consultando o extrato de pagamento ou o calendário de pagamento. E para saber em qual data você recebe o benefício do INSS através do calendário de pagamento, é necessário observar o número do benefício. Sabendo o número do benefício, você deve identificar o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador, pois é o último número que indica a data em que você irá receber o dinheiro. Postei a foto do calendário de pagamento no canal do Telegram. O link está na descrição. Então, essas foram as perguntas de hoje. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.